Olá, e a dois? Bem-vindo de volta ao nosso canal. Olha o que eu achei. Não só descobri como remover texto de um vídeo, mas também encontrei uma maneira de fazer isso sem cortar ou deixar o vídeo desfocado. Vamos direto ao tutorial sobre diferentes soluções. O primeiro é o Canva Video Editor. É um editor totalmente gratuito para editar e reportar vídeos online. Coloquei o link abaixo. Vocês podem ligar nele e acompanhar comigo. Quando chegamos a esta tela, clique neste botão editar um vídeo no meio ou na parte inferior. Então entraremos na interface de edição de vídeo. Agora podemos clicar em carregar arquivos no canto superior esquerdo. Para enviar o vídeo que precisa ter o texto ou marca d'água removido. Segure a caixa roxa e recorte a parte com o texto ou marca d'água. Podemos ver que o texto desapareceu. A partir daqui podemos clicar no botão compartilhar no canto superior direito. E selecione a opção de download. Não se esqueça de nos fazer um favor e clicar no botão curtir. No entanto, quando o texto ou marca d'água do nosso vídeo está no meio da tela do vídeo. Não há como removê-lo por este método. Continuei bufando e ofegando para encontrar e finalmente encontrei esta ferramenta online de remoção de marca d'água. Não é apenas gratuito, mas também não comprime a qualidade do vídeo. Também coloquei o link abaixo, para que você também possa tentar comigo. Primeiro devemos clicar em remover marca d'água agora. Arraste ou clique para adicionar um vídeo. E então você vê esta caixa roxa. Arraste-o para cobrir o texto ou marca d'água. Se for muito pequeno para cobrir completamente a incômoda marca d'água. Puxe os quatro pontos da lateral da caixa para ampliá-la, como estou fazendo agora. Em seguida, podemos arrastar a trilha de vídeo na parte inferior e selecionar a duração da marca d'água ou do texto. Depois de confirmar, clique no botão exportar no canto inferior direito. Você pode ver que o texto ou a marca d'água foram removidas. O vídeo parece perfeito. Agora podemos baixar nosso vídeo sem descocar ou cortar. Vocês também podem baixar e calvatermar remover para mais modos de remoção. Isso é tudo no vídeo de hoje. Se este vídeo for útil para você. Não se esqueça de clicar no botão curtir e clicar em se inscrever para obter gadgets mais úteis. Te pego no próximo. Te pego no próximo.